Vamos relembrar A Viagem, um dos maiores sucessos das novelas brasileiras em todos os tempos. Quais os atores que já partiram e deixaram muita saudade? De onde você fala? Que personagem e ator mais te marcou? Blog social, começando! Oi gente, vamos começar por uma bela, Chris Pitch. Lembrando que esse vídeo vai do primeiro ator que faleceu até o último. Chris fez Bárbara em A Viagem, foi sua estreia na TV, mas ela já fazia muito sucesso no teatro e sonhava em ser uma grande atriz. Infelizmente, ela já sofria com problemas cardíacos desde criança e faleceu jovem, muito jovem, aos 24 anos de idade, um ano depois de gravar a novela, em 1995. Carlos Kroeber foi um grande figurão da TV Globo. Ele fez várias novelas, como Tieta, Roda de Fogo, A Próxima Vítima. Ele era sempre escalado para personagens como juiz, promotores, advogados. Em A Viagem, ele foi o juiz que julgou o caso de Alexandre. Muita gente lembra que Alexandre, o Guilherme Fontes, foi julgado por um assassinato. Ele tinha 64 anos, faleceu de problemas cardíacos em 1999. Claudio Mambert foi o terceiro ator a falecer. Ele fez novelas como As Pupilas do Senhor Reitor, Helena, Cia Moça, Carmen, claro, muita gente lembra dele, em Hilda Furacão, Dona Flor ou Anjo Mal. Seu último trabalho para a TV foi no ano 2000, quando participou de Um Você Decide. O ator faleceu em 19 de setembro de 2021 devido à falência múltipla dos órgãos aos 61 anos. Outra grande atriz dessa história era a Yara Cortes. Ela foi considerada uma das maiores atrizes da história da nossa TV. Ela fez novelas como Dona Xepa, Felicidade, Mico Preto. Seu último trabalho para a TV também foi um Você Decide em 1999. Em A Viagem, ela era a Dona Maroca, muito querida por muita gente dentro e fora da TV. Ela faleceu aos 81 anos em 2002 de insuficiência respiratória. Quanta saudade! Claudio Correia e Castro é um dos recordistas de novelas aqui no Brasil. Ele fez dois trabalhos que marcaram a TV. Em Hipertensão, ele foi o Napoleão Alves. E muita gente lembra de Chocolate com Pimenta. Aquele cara, o Conde Claus, que não queria gastar dinheiro nenhum. Ele foi um promotor do julgamento de Alexandre em A Viagem. Faleceu aos 77 anos com problemas cardíacos em 2005. Outro grande ator que sempre fazia figuração importante em novelas era Alberto Pérez, que em A Viagem foi o juiz do julgamento de Alexandre. Ele fez vários trabalhos, desde o humor ao drama na Globo. Fez Senhora, O Retrato de Laura, A Próxima Vítima. Na escolinha do professor Raimundo foi o geninho. Seu último trabalho para a TV foi Terra Nostra em 1999. Ele faleceu aos 77 anos em 2005. Nessa história tem também o Irving São Paulo, que era um ator muito querido na TV Globo e que faleceu muito jovem. Ele fez várias novelas. 15, Final Feliz, Champagne, Bebe a Bordo, Perigosas Peruas, Pur Amor, Estrela Guia. Seu último trabalho foi em 2002, Sabor da Paixão. Pois é, o ator faleceu de uma pancreatite aos 41 anos de idade em 2006. Mas até hoje, muita gente não esquece o Zeca de A Viagem. A Sininha foi um personagem muito querido de A Viagem e tinha que ganhar vida através de Nair Belo. Ela tinha 75 anos quando nos deixou em 2007 com problemas cardíacos. A Viagem, Sai de Baixo, Era Uma Vez, Torre de Babel, Uga Uga. Quantas histórias? Muita gente lembra da Nair com a Lolita Rodrigues e a Hebe Camargo. Seu último trabalho para a TV foi em 2005, a novela Bang Bang. De onde você fala? Que personagem te marcou? E que novela a gente pode relembrar aqui? Tânia Scher fez vários trabalhos na TV Globo, como A Próxima Atação, Sol de Verão, Champagne, Guerra dos Sexos, foi a Marivalda. Teve também sua participação em Tchiti, como Madame Machado. Em A Viagem, ela foi a Josefa Dias. Seu último trabalho na Globo foi em Por Amor, quando deu vida a Mônica em 1998. Ela faleceu aos 61 anos de idade, em 2008, de insuficiência respiratória. Maria Alves foi uma grande atriz da TV brasileira, que fez mais de 20 trabalhos na Globo. Entre eles, Felicidade, História de Amor, Chica da Silva na Rede Manchete. Por Amor, ela deu vida a Maria em 1997. Seu último trabalho para a TV foi um menino muito maluquinho da TV Cultura. Ela faleceu em 8 de maio de 2008, vítima do câncer, aos 60 anos de idade, no Rio de Janeiro. Mara Manzan estreou na TV brasileira em 1979, em Caracara. Perigosas peruas, mulheres de areia, salsa e merengue. Mas talvez seu maior trabalho na TV foi como Odete Santos, na novela O Clone, em 2001. Mara deu vida a Edneia em A Viagem. Ela faleceu muito jovem, aos 57 anos, em 2009, vítima de um câncer. E muita gente a acompanhou quando ela se afastou de Caminho das Índias. Leila Crespi foi outra grande atriz brasileira desde os anos 1960. Fez A Rainha Louca, Rock Santeiro, Bailha Comigo, muita coisa legal como Cambalacho e Bambolê. Sassaricando, ela deu vida a Tia Labib. Foi um grande sucesso brasileiro. Em A Viagem, ela deu vida a Sueli. Leila faleceu aos 70 anos de idade, em 2009, vítima de um câncer no estômago. Que pena. Tem também o Nildo Parente, que foi daqueles atores que fez muita participação especial. Ele atuou em mais de 20 novelas na TV Globo, como O Dono do Mundo, Lua Cheia de Amor, Pátria Minha, Malhação, Pecado Capital, América. Em A Viagem, ele foi o Valdemiro. Seu último trabalho para a TV foi na Record, em 2009, em A Lei e o Crime. Ele faleceu aos 75 anos de idade, em 2011, vítima de um AVC. Nessa história tem também o John Herbert, que foi o marido da primeira de Iná, a Eva Vilma, na versão da Globo de 1975. Ele brilhou em Poliana, 1956. Chegou a apresentar um programa na TV com a Eva Vilma. Mas fez novelas como Que Rei Sou Eu, Perigosas Peruas, Esperança. Seu último trabalho foi Três Irmãs. Em A Viagem, ele foi o Agenor. Faleceu aos 81 anos de idade, em 2011, com problemas pulmonares. Cláudio Cavalcante foi um dos maiores atores da história da TV brasileira. Ele foi o Alberto, em A Viagem. Mas também fez Irmãos Coragem, Rock Santeiro, tantas histórias importantes para a nossa TV. Seu último trabalho foi em 2013, quando participou de sessão de terapia. Logo depois, ele fez uma cirurgia que, infelizmente, não deu certo. Ele faleceu aos 73 anos de idade, em 2013. Regiane Goulart estreou na TV brasileira, aparecendo como jornalista do Jornal Nacional. Mas fez várias novelas como Tchiti, Mandala, Felicidade, De Corpo e Alma. Seu último trabalho foi em 2010, quando fez Ribeirão do Tempo na Record. Ela deu vida a Júlia em A Viagem. A atriz faleceu jovem, aos 59 anos de idade, em 2013, vítima de um AVC. Sempre foi considerada uma das mais lindas atrizes brasileiras. De onde você fala? Que novela a gente pode recordar aqui? Manda sua sugestão. Ada Shazeliov brilhou principalmente quando fez a novela Belíssima. Um grande sucesso de 2006, dando vida a Esther. Mas ela fez novelas como Felicidade, Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura, Anjo Mal. Brilhou em Torre de Babel. Seu último trabalho foi As Canalhas, em 2014. Em A Viagem, ela foi a psicóloga do Mascarado. Faleceu 63 anos em 2015, vítima de um câncer. O ator Antônio Pompeu estreou na TV Brasileira nos anos 70. Fez Senhora, Sima Moça, Cananga no Japão, Sucesso da Rede Manchete. Participou de A História de Ana Raios e Trovão, Pedra Sob Pedra, Fera Ferida, Mulheres de Areia. Seu personagem em A Viagem era o Paulinho, que estava lá no nosso lar, no céu. Ele faleceu aos 62 anos de idade. Foi encontrado sem vida em 2016, em seu apartamento. O ator Henrique César fez muitos trabalhos para a TV Brasileira desde os anos 1960. Para o cinema foram mais de 20, para a TV mais de 40. Tocaia Grande, Castelo Rá-Tim-Bum, Esplendor, Cabocla, Malhação. Seu último trabalho foi em Babilônia, 2015. Em A Viagem, ele foi o Duarte. Faleceu aos 84 anos de idade, em 2018, de Causas Naturais. Grande ator. Caio Junqueira fez vários trabalhos no cinema e na TV. Brilhou em Engraçadinha, Malhação, Ilda Furacão, Chiquinha Gonzaga. Seu último trabalho para a TV foi em Mecanismo, sucesso da Netflix em 2019. Ele faleceu vítima de um acidente de automóvel no Rio de Janeiro. Passou vários dias internado, mas não sobreviveu. Faleceu aos 42 anos de idade e marcou nossa TV. Lafayette Galvão foi um grande ator do teatro e também do cinema brasileiro. Participou de várias novelas na TV, como América, Suave, Veneno, Corpo Dourado, Mandacaru, Na Manchete. Sua estreia foi em 1965, quando fez Rosinha do Sobrado. Seu último trabalho em 2009, em Malhação. Ele era o André, o rapaz que estava para receber de Ná no Céu. Faleceu aos 87 anos em 2019, com problemas pulmonares. Eduardo Galvão devido ao Mauro. Era aquele cara que tinha muita inveja do Maurício Matar, que vivia o esposo da Dinar. Ele fez muitos trabalhos na TV, como Salvador da Pátria. Brilhou em Caça Talentos, novelinha da Angélica. E faleceu muito jovem, aos 58 anos de idade, em 2020. Quando faleceu, muita gente ficou triste. Faleceu vítima da Covid-19. Quem também faleceu vítima da Covid-19 foi Gésio Amadeu, que deu vida ao Julião em A Viagem. Ele participou de vários trabalhos na TV e muita gente lembra quando ele participou de Chiquititas, novela do SBT. Mas foram muitos os trabalhos no cinema, no teatro e na TV. Ele tinha 73 anos, quando faleceu em 2020. Seu último trabalho para a TV brasileira foi Velho Chico, novela também da TV Globo. E como esquecer a nossa Léa Garcia. Ela deu vida a Natália, que estava lá, no nosso lar, recepcionando todo mundo no céu. Muita gente lembra da Léa de Orfeu Negro. Por que não? Escrava Isaura. E tantos trabalhos na TV, no cinema e no teatro. Ela faleceu vítima de um AVC, aos 90 anos de idade, em 2023, marcando a história da nossa TV. E aí, qual desses atores marcou a sua história e faz muita falta para você? Que outra novela a gente pode recordar aqui, que com certeza deixou saudade? De onde você fala? Bloco Social. Tchau, tchau. Tchau.